Música A 13ª Feira Panamazônica do Livro inova com espaço voltado para o público infantil. São 30 estandes que reúnem diversas opções de entretenimento para as crianças. O espaço mostra bem mais que livros. É possível encontrar fantoches, filmes infantis, jogos e brinquedos educativos. Nestes pequenos bichos de pelúcia, uma novidade, um livrinho embutido. E tem mais, os livros interativos com figuras que se movimentam e emitem sons. A pequena Vitória, de dois anos, se encanta com os sons que surgem do livro. Música Este pai aprovou o novo ambiente dedicado às crianças. As passadas não tinham e agora dá interativo para as crianças de menor idade, que antes só faziam para jovens, adolescentes e adultos. E agora realmente para as crianças está ideal. Esta vendedora destaca os mais procurados. Está assim, muito procurando caligrafia divertida. A criança procura que chame a atenção, livro que chame a atenção. Já os mais crescidinhos se interessam por imagens e textos. Um exemplo é este livro de conto de fadas. O que você está vendo aí? A Cinderela. Os fantoches fazem a alegria das crianças. O valor de alguns exemplares deste estande é um diferencial. Por apenas um real, se tornam acessíveis ao público. O espaço atrai também a atenção de adolescentes. Este estudante parou no estande para acompanhar o desenho animado. Este local permite que as crianças assistam a vídeos de histórias de uma forma mais confortável. A área externa da Feira do Livro também teve atividades dedicadas ao público infantil. Amazônia com a Turma da Mônica. É esse o tema do Parque Temático, criado não só para divertir, mas conscientizar da importância da fauna e flora amazônica. Animais em extinção e frutas típicas estão presentes de forma interativa por todo o espaço. Eu já lhe boto cor de rosa, o do macaquinho, a da anta, já pintei. O bicho não tem que ser tratado bem, tem que ser muito cuidado, tem que dar comida para eles. Esse navio com escorrega, piscina de bolinhas e túnel, que remete ao meio de transporte mais importante da região norte, é a atração preferida da criançada. Qual foi a banqueda que tu mais se divertiu? Aquele que vai caindo aí tem uma coisa, tem aquele rolo lá que a gente treme. Gostei mais daquele túnel que entra por ali e sai pelo outro lado. É, gostei do rato no túnel. Já na cidade dos livros, a garotada pode assistir encenações que pretendem despertar o gosto pela leitura. O que você aprendeu? Um monte de coisa. O que? Guardar o livro, guardar com muito cuidado, não rasgar, não jogar assim. Para crianças com deficiência auditiva compreenderem as atividades, há um profissional que traduz as falas dos personagens para a linguagem dos sinais. Após a encenação, os pequenos são convidados para desenhar e colorir o que desejam para o futuro. Sol, casas e árvores são os desejos dos pequenos. E também aprendem a forma certa de se alimentar de maneira divertida nessa amarelinha. Primeiro encontro literário da 13ª Feira Pan-Amazônica do Livro teve a participação do sociólogo, cientista político e escritor Emir Sader. Emir é graduado em filosofia, com mestrado em filosofia política e doutorado em ciência política na Universidade de São Paulo. É autor dos livros Século XX, uma biografia não autorizada, A Vingança da História, Que Brasil é Este, entre outros. Emir Sader respondeu as perguntas do público. No bate-papo, o sociólogo tratou de assuntos que envolvem o neoliberalismo, os avanços da política de esquerda na América Latina e analisou os atuais governos latino-americanos. Ainda relatou a necessidade de aliar o desenvolvimento econômico do país com o equilíbrio do meio ambiente. Eu perguntei quais os desafios dos candidatos de esquerda à presidência da República, em 2010, para transformar o discurso da preservação do meio ambiente em programas de governo. É ter projetos que compatibilizem o desenvolvimento com o meio ambiente. Eu acho que esse é o caminho possível. Mas é uma dura discussão, porque não há soluções fáceis. É uma tensão forte. A pura preservação se choca com o desenvolvimento. E o puro desenvolvimento se choca com a preservação do meio ambiente. A 13ª edição da Feira Panamazônica do Livro também dedicou um espaço para divulgar e lançar escritores paraenses. Romances, contos, poesias, realidade e ficção dividem as prateleiras. O livro mais vendido é Visagens e Assombrações de Belém, de Valcir Monteiro. Esse ano está sendo bastante legal, porque nós ganhamos um espaço de 50 metros quadrados, cedido pela Securge. E a procura está boa. Inclusive, as maiores vendas do Valcir Monteiro, Juracir Sequeira e outros companheiros que se fazem presente, está sendo muito boa. A procura, o interesse do público é grande. É interessante a gente buscar conhecer os nossos escritores. A gente que, às vezes, está distante, pode se aproximar mais um pouco e ver tantas outras obras e ter contato com elas. Esse desenhista aproveita o espaço para mostrar a habilidade com o lápis e vender a revista em quadrinhos que desenhou. O Pará, por incrível que pareça, tem grandes produções, produções de muito boa qualidade. E essas produções, elas precisam ser divulgadas, para que todo o país conheça. Você sabe quem foi, D'Auxílio Jurandir? Olha, não, eu não sei. Não. Um escritor paraense. Foi um escritor de ponta de pedras, mas que morou em Cachoeira do Arari. Isso mesmo. D'Auxílio Jurandir é um dos maiores escritores do Pará e foi escolhido patrono da 13ª Feira Panamazônica do Livro para comemorar o centenário do nascimento dele. Alguns trechos da obra do autor podem ser conferidos nesta exposição. Este estudante que passeia no local reconhece a importância de saber quem foi D'Auxílio. Está sendo uma coisa muito importante, a gente está vindo aqui, inclusive nós somos de uma escola de Santa Isabel, e nós viemos numa aula-passeio justamente para isso, para estar conhecendo sobre a literatura, sobre essas coisas, eu achei muito importante, eu amei. E para comemorar o Ano da França no Brasil, o país foi homenageado na feira com programações especiais. O cônsul honorário da França e diretor da Aliança Francesa, destacou como a parceria entre os países pode ser um benefício para os dois lados. Depois de um evento, de um ano repleto de eventos, a gente se conhece muito melhor. Já no dia a dia do Paráense, tem muitos sotaques franceses. Beren se chamava franceses do Pará. No dia a dia, o Berenense, o Paráense, usa a palavra francês, como abajur, boate, garçom. Então, digamos que é um renascimento da cultura francesa dentro do Pará, e com certeza para o futuro, os nossos laços vão se fortalecer. Abrejando todas as áreas culturais e acadêmicas, e eu espero sinceramente que para o futuro apareça muita oportunidade para os empresários, para os estudantes brasileiros, paraenses, e também para os franceses, para continuar um intercâmbio proveitoso. Para os admiradores da cultura francesa, a feira desse ano tem uma programação bem variada. Oficina, teatros, palestras e literatura para todos os gostos. Uma viagem pela cultura parisiense e que encerra as comemorações do Ano da França no Brasil. Entre os eventos, uma novidade, o Ópera na Tela. Belém é a quarta cidade brasileira a receber atração. A coordenadora de cultura da Aliança Francesa fala dos critérios de escolha dos filmes exibidos. Os critérios de seleção do Ópera na Tela, no hangar, seguiram a ordem de obras inspiradas em literatura, por ser dentro do salão do livro. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição. TV Unama, a comunicação universidade e comunidade. TV Unama, a comunicação universidade e comunidade. TV Unama, a comunicação universidade e comunidade.